O que? Eu sou o Vlad Oliver Bom, nós vamos continuar exatamente de onde a gente parou no vídeo anterior E eu queria fazer alguns comentários sobre rigagem e animação antes de continuar Muita gente me pergunta já Ah, por que você já não põe o rigify aí e tal, não sei o que, não sei o que lá Veja, é o seguinte A animação de personagem é um troço que eu consideraria como tocar piano, por exemplo Eu acho que existe uma diferença se vocês pararem para pensar Eu vou perguntar para vocês, quantos pianistas você conhece? Quantas pessoas que realmente se destacam e tal, não sei o que Agora, quantos tocam piano? Tem um monte de gente que toca piano Tocar piano não significa ser um pianista Ou seja, trabalhar com a animação de personagem não significa que você é um animador de personagem Você pode trabalhar com isso E a animação de personagem é um processo muito ingrato, porque é muito seletivo Se você olha para um boneco, mesmo que você tenha pouca informação técnica sobre isso Em segundos você sabe se ele está bem animado ou não Se ele está interessante ou não Se ele está cativante ou não Isso difere o pianista do tocador de piano Isso difere, então, o animador de personagem do cara que trabalha com animação Eu basicamente trabalho com animação Não sou um animador de personagem Sempre passei animação de personagem para terceiro O que não significa que eu não tenha um olhar crítico sobre esse processo E entenda alguma coisa Eu diria a vocês que 90% dos personagens que existem no mundo, no planeta, na história Eles não passam do processo de apresentação Que significa dar alguns passinhos, fazer um saco, fazer uma bobaginha, dar um sorrisinho, um ok, acabou Não se usa personagem para outra coisa na imensa maioria dos casos Sobra uma pequena parte de personagens que realmente tem que desenvolver uma psique Ou seja, tem que ter um charme, tem que ter um andar, tem que ter um convencimento Ele tem que falar, ele tem que fazer um projeto mais complexo Em geral, é uma fábrica de fazer bonequinho andando e dando tchauzinho Eu sei que o animador, esse pessoal de estúdios novos de animação que estão surgindo aí Eles podem achar que eu estou sendo preconceituoso Não, na verdade eu trabalhei com animadores da Disney E tive essa honra E essas pessoas são pessoas incríveis São pessoas que têm uma capacidade de observação De entendimento dos músculos De como a inércia do personagem funciona Que eles tornam, às vezes, movimentos triviais Uma coisa muito, mas muito crível, muito interessante Isto é uma arte Tem gente que menospreza essa arte Achando que a tecnologia Ah, é a tecnologia Bota aí uma armadura Vamos fazer um capture motion e acabou Não é bem assim Então, não menosprezem esse tipo de conhecimento Porque ele é muito importante para você entender Como que as coisas andam Muito bem Para mim não ficar só na conversa Vamos continuar o nosso processo O nosso processo continua Com eu dando Opa, vejam que agora eu estou com um De novo Shift Shift F F Origin Aqui Object Mode Eu vou para o Edit Mode novamente Aqui E Ok E o pescoço Eu talvez tenha dado um pescoço muito baixo Aqui para Para a nossa personagem Talvez eu tenha que subir um pouquinho Este aqui Ok E se eu clicar nele Que der um G Eu consigo ajustar um pouco Veja É importante que ele esteja Veja Eu saí desta vista ortográfica E entrei nesta É importante que O que vai acontecer? O pescoço aqui Ele também é base Para Puxar uma série de ossos Uma tesoura de ossos Aqui De ossos Que abrem a boca Ok Basicamente é isso Então Eu posso vir aqui Mantenho o meu Bone Mais ou menos aqui Veja É mais ou menos por aqui É mais ou menos na altura da orelha Aqui Traça uma linha entre a orelha e a boca Ok E você é onde termina o pescoço Ok E por último Vamos colocar lá em cima G Z Ok Nós vamos colocar O final da nossa cabeça Então o que acontece aqui? De novo Eu tenho mais dois ossos Spine 2 Spine 2 1 Spine Este spine Vai se chamar net Que é de pescoço Ok Não NR É net E este aqui Vai se chamar Red Ok Vejam Vocês vão falar Ah e se eu tiver que Rigar uma formiga Uma formiga é outra coisa Ok É um animal de duas cabeças É outro problema Eu estou fazendo um animal Normal Um animal de fo Ok O animal de fo Tem espinha Tem o osso inicial A espinha sobre ele Um pescoço E uma cabeça Ok Aqui nós vamos passar Para a parte agora Do Dos pés E das mãos E aqui Temos um troço Que a gente tem que Considerar Ok Isso aqui Modifica um pouco A técnica De você fazer Eu como expliquei a vocês Eu não vou ficar muito Não vou correr muito Com isso Porque eu acho importante Que a gente tenha Os conceitos Bem consolidados Para fazer O que eu tenho Para fazer aqui Veja Eu vou dar um Shift D É Shift D Ok E Eu acredito O seguinte Talvez a Nossa amiga Sherilyn Ela tenha feito O que ela vai fazer Agora Para mostrar Dois processos Vejam Se eu conseguir Explicar para vocês Antes da gente Fazer alguma bobagem Vejam Essa armature Não está ligada Em nada Porque eu simplesmente Dupliquei Ok Então eu vou precisar Criar algum tipo De Ctrl P Algum tipo De parent Ok Mas ela não criou Existe uma maneira De você já Duplicar parentado Nós vamos Chegar lá O que eu queria Na verdade É primeiro Seguir os passos Que ela Adota Ok E segundo Explicar um negócio Que vai ser Asymmetrize Asymmetrize É um processo Que se você Não entender Vai dar errado Ok É um processo Muito simples Mas é muito simples Depois que alguém Te explica Quando você não sabe Você fica tentando Dar o tal Do Symmetrize Aqui Não acontece nada E eu fui Na comunidade E vi Que tem gente Que passa horas Tentando entender Esse conceito Que é um conceito Muito simples Ok Bom O que eu vou fazer Aqui Eu vou clicar Aqui E dar um Rotate Opa Acho que eu estou No lugar errado Eu vou clicar No osso todo E dar um Rotate É Eu tenho Eu tenho ele Lá Embaixo Vamos fazer o seguinte Clicar aqui Na ponta E dar um Rotate Vamos ver Ah É aqui mesmo Deixa eu dar um Rotate Vejam que O Rotate 2R Vai para qualquer lado Isso aqui Eu não me engano É Z180 Vamos ver Se é Z180 Mesmo Errei Ah Espera aí Então vamos Clicar no osso Todo R O 180 Vai dar lá Lá embaixo Bom Ela vem aqui E dá um Rotate E o Rotate Não vai Apresentar Esse problema Que nós estamos Tendo aqui Muito provavelmente Ah Se eu não me engano Vamos ver Não É Tab O Eu posso vir aqui Eu quase sempre Estou errando Esse negócio aqui Acho que é no Control No Shift Deixa eu ver Object Mode Não É Vejam que Pronto Eu já coloquei ele aqui Vou dar um Rotate É 180 Eu posso até dar em X180 Vai Pronto O que eu queria É o objeto Mais baixinho Aqui 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 eu posso dar de novo O meu Ctrl S Acho que eu estava Agora eu estou lembrando Eu dei Ctrl Z Rotate Não Quando você erra É um problema Rotate X180 Pronto Ok Agora o que eu tenho que fazer aqui É Veja o tamanho Da burrice que acontece Veja Eu tenho que dar um Z Opa Z Não é possível Solid Aqui de volta Shift Shift C Não Realmente Quando você Você confunde os Shift S Shift F Cursor to origin Ok G Eu vou mover Esse G Veja O osso foi parar Em qualquer lugar Ok Eu vou dar um G aqui Colocar ele aqui Ok E Eu vou dar um Clicar Opa Eu estou no meu cursor Tudo bem Vou clicar nesse aqui G E vou colocar Ele mais ou menos Aqui Veja Se eu conseguir Isso aqui é o meu joelho G Vou mover ele Para perto do joelho Veja Muito provavelmente Esse Essa armature Ela não vai ter I key Mas eu posso botar um I key Eu preciso de uma dobradura aqui Ok Preciso ir O mais para frente possível Veja Eu até sugeriria Que a gente pegasse isso aqui G E colocasse um pouco para trás Primeiro para sustentar o bumbum E depois porque o osso é para frente mesmo Bom Eu extrapolei Desculpem Quando a gente faz uma besteira aqui Vocês viram que O troço Se você mistura as letras aqui Eu estou com o meu teclado sem as fontes Eu estou trabalhando com tudo em preto As teclas em preto Eu não sei se eu aperto o Z Se eu aperto o S É um inferno Mas eu estou tocando Por enquanto é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Tchau